Fala galera, saudações vascaínas começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição desse sábado para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso gigante da colina mercado da bola agitado, mercado do Vasco agitado, hoje teve anúncio de novo reforço e você que é inscrito aqui do Machão da Gama já sabia né, porque 7 horas da manhã tinham postado um vídeo aqui informando, o Vasco hoje anuncia Luiz Cangá e isso aconteceu, o Vasco anunciou por volta das 11 da manhã o seu novo reforço e também tem mais um jogador acertado e você vai saber aqui nesse vídeo ele é um lateral esquerdo e vai jogar no Vasco na temporada de 2022 vamos falar também sobre Diego Souza, a diretoria do Vasco está confiante em fechar a contratação do atacante que seria a cereja do bolo desse pacotão de reforços aí que o Vasco está trazendo para 2022 então depois da vinheta a gente conversa, antes da vinheta aquele esquema conto com você deixando o like que é muito importante e conto com você se inscrevendo também aqui no canal confere aí se você é um inscrito, eu vi aqui nos dados do canal cerca de 40% das pessoas que assistem todos os dias não são inscritas então dá essa moral, se inscreve aí se você não for inscrito que você vai ajudar demais o canal Machão da Gama tamo junto, rodou a vinheta então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui direto para os assuntos sem enrolação, daquele jeito que você gosta e vamos começar falando aqui de Zé Ricardo a informação é a seguinte, Zé Ricardo chega amanhã ao Brasil ele chega amanhã, no domingo, no Rio de Janeiro para dar continuidade aos seus trabalhos com a comissão técnica do Vasco a expectativa é que já na segunda-feira, depois de amanhã o Zé Ricardo seja apresentado em entrevista coletiva na Vasco TV o Zé Ricardo já está trabalhando, né? esses nomes aí que estão chegando no Vasco jogadores que foram dispensados, todos tiveram ali o dedo do Zé Ricardo todo dia ele se reúne via Skype com o Carlos Brasil para fazer chamada de vídeo, para poder debater, enfim, conversar mas agora ele vem para o Rio de Janeiro, volta para o Brasil e amanhã começa, vamos dizer, oficialmente oficialmente não, presencialmente os seus trabalhos como treinador do Vasco da Gama a expectativa é que na segunda-feira tenha entrevista coletiva de apresentação do Zé Ricardo essa informação ainda não está confirmada mas é a expectativa que na segunda tenhamos coletiva de Zé Ricardo na Vasco TV e bom, o Vasco anunciou hoje mais um reforço o equatoriano Luiz Cangá essa informação eu já tinha dado aqui no canal pela manhã no vídeo que eu subi às 7 horas da manhã trouxe inclusive detalhes do contrato que se confirmaram na nota oficial do Vasco divulgando o seu novo reforço está aparecendo aí na tela o anúncio do Vasco anunciando aí o Luiz Cangá zagueiro equatoriano de 26 anos e 1,92m na publicação o Vasco diz que o contrato inicial do jogador é de 3 meses ou seja, até o final do Carioca e nesse contrato tem uma opção de renovação até o final do ano caso ele atinja algumas metas então o Luiz Cangá vem praticamente para um período de testes em São Januário indo bem aí nesses primeiros 3 meses o Vasco tem ali um mecanismo para poder renovar o seu contrato até o final da temporada o Luiz Cangá é natural de Guayaquil no Equador e foi descoberto pela LDU ele é revelado pela LDU onde atuou entre os anos de 2009 e 2017 ficou muito tempo lá na LDU marcando 5 gols em 61 partidas disputadas em 2018 ele se transferiu para o Delfim Sporting também do Equador e agora vem para o Vasco da Gama é a primeira vez que o jogador vai atuar fora do Equador jogou apenas pela LDU e pelo Delfim agora vem para o Vasco da Gama Cangá acumula passagens pela seleção equatoriana o zagueiro defendeu a seleção do seu país nas categorias sub-20 e sub-17 e em 2014 ele foi convocado para 3 amistosos da seleção profissional a principal do Equador jogou inclusive contra a seleção brasileira então esse é Luiz Cangá novo reforço do Vasco novo zagueiro, zagueiro alto 1,92m uma aposta do Departamento de Futebol do Vasco bom, antes de dar continuidade aqui no nosso vídeo eu quero te convidar para ir no comentário fixado que tem o link da 1xbet nesse link você clica e faz um pequeno depósito de qualquer valor se for o seu primeiro depósito você vai ganhar um bônus colocando o nosso código promocional que também está no comentário fixado fazendo o seu pequeno depósito e tirando um print mandando o print do seu comprovante de depósito para o e-mail que está no comentário fixado você participa aqui do nosso sorteio de 3 camisas oficiais do Vasco quem sabe aí pertinho do Natal levar 3 camisas oficiais do Vasco para casa e esse mês está muito fácil de ganhar porque tem poucos comprovantes lá porque até começar esse período de negociação estava tudo muito parado tinha poucas informações do Vasco então a galera estava meio desanimada agora parece que a galera vai voltar a se animar mas esse mês está fácil de ganhar porque tem poucos comprovantes lá poucas pessoas participando então você tem mais chances manda o seu comprovante aí que você vai ter chance de levar 3 camisas do Vasco para casa no mês passado dois ganhadores já mandaram aqui o videozinho comemorando a chegada das camisas confira só o Juninho Santos e o José Augusto Rocha recadinho para vocês Fala galera do canal Machão da Gama chegou aqui minha camisa obrigado aí 1xbet e canal Machão da Gama forte abraço o manto chegou passando para agradecer o Juninho do canal Machão da Gama e a 1xbet por esse lindo manto do Vasco quem ainda não participa está dando mole você pode ganhar esse lindo manto e ainda ganhar uma grana no 1xbet então é isso hein está aqui no comentário fixado o link da 1xbet é só você fazer o seu pequeno depósito lá mandar o comprovante que você participa aqui do nosso sorteio e ainda pode ganhar mais dinheiro lá no site da 1xbet fazendo a sua fézinha nos jogos esportivos estamos juntos um xbet parceirona aqui do canal Machão da Gama um dos maiores apoiadores aqui do meu trabalho por isso que merece muito uma moral a 1xbet bom e agora vamos falar sobre outro jogador que já está fechado com o Vasco e deve ser anunciado a qualquer momento assim como a gente de manhã trouxe a informação aqui do Luiz Kangá que seria anunciado a qualquer momento dessa vez é o lateral Edmar a informação é do Globosport.com Edmar lateral do Red Bull Bragantino de 35 anos vai chegar para levar mais experiência ao setor que vem sendo muito criticado pela torcida do Vasco lá tem apenas o Riquelme que tem 19 anos Edmar estava no Bragantino há 3 temporadas e foi um dos destaques do time no acesso a Série A em 2019 nesse ano 2021 ele disputou 44 jogos pelo Clube Paulista entre eles a final da Copa Sul-Americana quando ele foi titular contra o Atlético Paranaense lá em Montevideo além do Bragantino Edmar já passou também por Cruzeiro e São Paulo jogou também fora do país jogou no futebol italiano e também no Braga de Portugal Edmar 35 anos será o novo lateral esquerdo do Vasco da Gama aqui não vou mentir para vocês não acompanhei o Edmar não sei como foi o Edmar nessa temporada mas chama atenção o fato de ele ter jogado 44 partidas no Bragantino que fez uma excelente temporada de 2021 classificou para Libertadores chegou em final de Sul-Americana ele era titular desse time provavelmente não renovou com o Bragantino por conta da idade 35 anos o Bragantino como é um clube empresa que foca muito também em trazer jogadores jovens para depois vender lá na frente então provavelmente acabou o contrato dele lá 35 anos não vamos renovar não vamos trazer o mais jovem aqui para a posição então é um jogador que vinha jogando foi de certa forma titular do Bragantino na última temporada e agora chega no Vasco para trazer mais experiência e quem sabe também trazer um pouquinho de tranquilidade para essa lateral esquerda que é um problema há muito tempo bom e agora aqui só uma atualização como eu tinha dito já no vídeo que o Vasco iria anunciar o Edmar estava editando saiu a informação o Vasco publicou ali no seu site oficial anunciando a contratação de Edmar agora oficialmente novo lateral esquerdo do Vasco da Gama confira lá mais informações no site oficial do Vasco Edmar é o novo reforço do Vasco bom e agora aqui para encerrar esse vídeo vamos falar de Diego Souza Diego Souza que também está na mira do Vasco da Gama informação do Globo Esporte.com na matéria onde fala do Edmar o Globo Esporte.com coloca ali uma nota dizendo que o Diego Souza é o grande sonho de consumo da diretoria do Vasco para ser a cereja do bolo nesse pacotão de reforços que está chegando para a temporada de 2022 e mais a informação do Globo Esporte.com é que o Vasco está confiante na contratação do jogador que deixou o Grêmio essa semana então existe sim a negociação entre o Vasco e o Vasco está confiante num desfecho positivo para o Diego Souza ser o novo camisa 9 do Vasco o Diego Souza fez duas boas temporadas no Grêmio apesar do Grêmio ter sido rebaixado ele fez 52 gols nos últimos dois anos então enfim apesar dos seus 36 anos o Diego Souza ainda tem lenha para queimar e eu vou ficando por aqui gostou do vídeo recheado de informações então deixa o like que é muito importante se inscreva aqui no canal e eu volto ainda hoje provavelmente volto ainda hoje porque o mercado está agitado e sempre tem novidade tamo junto um abraço saudações as caínas até a próxima fui a próxima a próxima